Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program e agora o negócio tá ficando, tá ficando brabo aqui o negócio aqui no jogo, né? Agora a gente tá começando a entrar numa brincadeira diferenciada, né? No episódio passado vocês viram que eu pipoquei esse gerador aqui, né? Geothermal Power, né? Energia geotérmica, né? E acabei de pegar a conquista de produção de energia de 1 GW, porque nesse planeta aqui eu tô produzindo atualmente 791 MW mais o que tem no outro, então já deu 1 GW total de produção, né? Então já conseguiu uma conquista aí, que é relativamente uma conquista aí do mid-game, né? E aí olhando aqui agora o planeta todo, acho que eu já consegui zerar ele inteiro. Eu fui lá e peguei mais 100 mais 100 usinas e eu acho que foi tudo já. Acho que eu já consegui pelo menos quase tudo, né? Se faltou, faltou um detalhezinho ou outro, mas tá pra mim é mais que o suficiente já. Isso porque a gente nem colocou o painel solar ainda, tá? Nesse planeta aqui o painel solar ele gera mais 36% de energia, tá? Fora o que ele já gera normalmente, ele ainda gera mais 36% de energia. Então ainda tem painel solar, então esse planeta aqui ele vai produzir muita energia para a gente sair rodando por aí, né? Mas para isso a gente transportar essa energia e é isso que a gente vai fazer nesse episódio aqui. A gente vai montar esse esquema aqui, né? Eu já deixei meio que preparado aqui no episódio passado, mas tem alguns detalhes que é importante salientar. Primeiramente, deixa eu ver para que lado que tá isso aqui. Ok, o lado sul. Tá, eu vou usar esse lado aqui, ó. Vou usar o lado que não tem nada para passar direto e o lado aqui eu encaixo para entrar, tá? Vocês vão entender o que eu tô falando, que é o seguinte. É... Esses cara aqui, eles têm dois modos de trabalho, tá? Eles têm o modo, né? Dormente, né? Que é isso aqui que não faz nada, né? O modo de descanso. Tem o modo de carga, que é o modo que a gente vai utilizar. Perceba ali que tá as baterias ali, né? Para entrar a bateria descarregada e em cima ali tem o modo de bateria carregada, tá? Então nós vamos colocar ele no modo de carga, tá? Todos esses aqui, né? Vamos colocar no modo de carga. Só copiar e colar aqui rapidinho, ó. Pronto. Agora todos estão em modo de carga. Reparem que eles estão, né? Com a parte de baixo deles ali, ó. Eles não estão interligados, tá? Eles não têm energia que tá passando entre eles. Eles estão muito distantes. Eles precisariam estar um pouquinho mais junto aqui para eles ficarem interligados, mas não tem problema. A gente vai meter antena aqui e vai resolver isso aqui tranquilão, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou ter uma saída, tá? De automação, né? Que ela vai vir, eu vou colocar ela no 1 aqui, né? E o que que ela vai fazer? No 1 dela aqui, vai ser a bateria descarregada, tá? Bateria descarregada vai estar no 1. No 2, vai ser a bateria carregada, tá? Que vai entrar de volta aqui a bateria carregada. E no 3, vai ser o borrifador. Eu acho que eu já coloquei borrifador lá dentro da outra estação, então provavelmente ela já vai puxar assim que eu colocar aqui, Remote Demand. Assim. É... Não puxou? Vamos colocar umas... Ah, tá sem energia, né? Vamos colocar as naves já aqui, colocar os drones já também, beleza? E vamos colocar aqui para puxar só umas mil... Mil tá bom. Mil tá bom. Então o que acontece? É... Esses caras aqui, eles trabalham da seguinte maneira, tá? Para carregar eles, é... Eles não aceitam a esteira passando direto, tá? Então se eu pegar uma esteira e pipocar nele e sair colocando vários seguidos um atrás do outro, a mesma esteira, para carregar eles, eles não aceitam, tá? Não adianta. Eles não vão aceitar esse tipo de configurar. Então você tem que dar uma entrada para cada um. Se você quiser espalhar essa carga, você tem que dar uma entrada para cada um. Então eu vou sair espalhando aqui, ó. Vou colocar um na frente de cada aqui. Eu vou colocar um aqui que eu tenho que dividir também, ó. Assim. E aí eu vou colocar um e na frente de cada aqui, utilizando a linha do trópico aqui para... Como marcação aqui, ó. Tá vendo? A linhazinha aqui, ela me mantém dentro do esquema total aqui. Aqui. Mais um aqui. Aqui. E pronto. Aí, beleza. Aí, esse cara aqui... Ó, já tá vindo já. Proliferador. É... O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o proliferador, né? Spray Coater, né? Esse aqui, que é o cara que borrifa. Vou colocar ele virado assim que aí eu vou fazer em volta. Eu vou fazer um esqueminha aqui em volta. Peraí que eu já vou decidir aqui. Vou colocar de frente para não ficar perto aqui, né? Para não ficar colada aqui a linha. Vamos já ligar isso aqui na energia ou não? Não, ainda não. Por enquanto tá Eu não tenho certeza se borrifar a bateria vazia faz ela encher mais rápido, tá? Essa informação, infelizmente, eu não vou poder dar certeza para vocês. Mas eu acho que sim, tá? Eu acredito que sim. Beleza? E na volta, a bateria borrifada, vocês sabem que faz toda a diferença, né? Então, é... Eu vou puxar daqui o spray. Vamos colocar aqui uma esteirinha aqui. Não, na verdade, primeiro eu vou colocar o... O splitter. Ele vai ficar nessa reta aqui, ó. O splitter. Só que eu vou colocar ele nesse modo, ó. Esse modo aqui. Peraí que tem que girar ele. Aí. Esse modo que entra por baixo e sai por cima. Dessa forma. E aí ele vai entrar aqui. Proliferadores. E ele vai sair por aqui assim, ó. Direto. Ó, não vou conseguir colocar aqui direto. Tem que pôr aqui, depois aqui. É isso? Ah, eu puxei para o chão. Tinha que dar um de altura, né? Por isso que não estava encaixando. É, mesmo assim, não está encaixando não. Agora encaixou. E para cá eu vou fazer a mesma coisa, ó. Até onde der aqui. Até onde der aqui. Aqui encaixa aqui. Eu vou dar o giro já. Aqui e aqui. Pronto. E ainda sobra uma prioridade de saída aqui, ó. De borrifador para depois eu puxar para onde eu quiser. Certo? Então, aqui está pronto. Só preciso energizar para começar a borrifar quando sair os itens, né? Fase 1 completo, que é a primeira fase, que é a fase do borrifamento. Vamos puxar umas antenas para cá. Eu vou colocá-las mais ou menos assim, ó. Que aí elas conseguem... Alcançou daqui para lá? Ah, elas dão a ligação ali entre uma e outra, ó. Qualquer coisa depois eu troco a antena de lugar. O mais importante aqui é que a energia ultrapasse aqui, ó. Ele já ganhou a conquista ali de Solar Exchanger. É, Energy Exchanger, né? Solar. Eu sou muito maluco. Aqui, aqui e aqui. Falta um ainda. E aqui. Agora com isso eu estou já de fato carregando, né? Sim, já estão todos em modo de carga, ó. Eles ficam aguardando, né? Estão aguardando ali, ó. Já está carregado totalmente. Está esperando só a bateria entrar para descarregar isso aqui na bateria, tá? Eles deram uma nerfada, né? Era dois segundos, se eu não me engano, o tempo de carga e descarga. Eu não sei se de fato eles nerfaram ou se depois... Eu não lembro. Mas era bem rápido. Era mais rápido do que está agora no jogo. Tá? Mas de qualquer maneira é muito bom. E ainda falta energizar esse cara aqui dentro aqui, né? Vamos puxar uma antena aqui dentro aqui e outra do outro lado, ó. Uma aqui e uma aqui. Porque provavelmente eu não vou construir nada aqui dentro, ó. Aí assim, ó. Pronto. Está todo mundo energizado. Cabe painel solar aqui? Não cabe. Mas aqui cabe, ó. Aqui fora depois a gente vai pipocar uns painel solar ainda. É, não acabou não. Calma aí. É... Beleza. Está energizado. Tudo pronto. Agora eu preciso começar a enviar esse material. Então... Deixa eu ver. Eu usei uma saída aqui, né? E aqui vai ser a entrada então, ó. Então aqui vai ser a minha entrada. Vou colocar aqui, ó. Nossa, não consigo nem clicar. Minha entrada vai ser aqui e ela vai direto lá para dentro. Certo? Aqui eu já vou filtrar. Na verdade já está filtrado lá dentro, né? Para a bateria carregada. E... E nesse cara aqui eu já vou meter o filtrão aqui, ó. Para a bateria carregada. Porque provavelmente eu vou usar ele para entrar de novo aqui a bateria. Então o filtro aqui para entrar. Tá? Esse aqui a gente vai dar a volta agora pelo outro lado de cá. Por aqui, né? É, por aqui. Aí esse cara aqui a gente vai puxar saindo. E bateria vai... Não, burro. É aqui, ó. Já está no esquema já. Só não está filtrado, né? Por que que não está filtrado? Aqui é a entrada? Aqui. A saída é aqui, ó. Ah, já está filtrado já a bateria. Já tinha filtrado. Sua besta. Aí aqui, beleza. Só continuar agora. Esse vai pipocar para cá. Certo? E agora eu vou dar o giro. Né? Ih, esse giro aqui vai ser chato por causa das linhas aqui. Vai me complicar tudo, ó. Quer ver? Quer ver? Tenho certeza que não vai dar para ir direto. Sabia? Ó. Eu vou ter que parar aqui e depois encaixar. Em todos eu vou ter que fazer isso. Provavelmente, ó. É um saco construir no pólo. Aí, pronto. Cheguei do outro lado. Ok. Tudo plugadinho. E aí, o que acontece? Eu preciso dar a entrada aqui para cada um, né? Então, aqui... Repare que a saída aqui eu já deixei no esquema para sair e linha reta. Essa antena eu vou ter que tirar, né? Depois eu vou ter que passar para cá uma esteira que a gente vai colocar mais desses caras aqui. Por enquanto, começar com 10 está bom. Dá para trabalhar com 10 por enquanto. Pronto. Né? Eu nem tenho ainda uma produção boa de bateria lá no primeiro planeta. Eu tenho umas baterias aqui na mão. Mas... É só para a gente dar o start aqui no sistema. E agora, eu tenho que puxar a entrada daqui para cá em todos, né? Que tem que entrar as baterias vazias, ó. O difícil é clicar aqui, né? Nesse... Trabalhar aqui nos pólos aqui não é fácil, não. Aí, pronto. Finalizei. É... Então. Aí, aqui, eles vão sair, né? A bateria vai dar aquela borrifadinha aqui. Vai passar para cá e vai iniciar o giro. Né? E aí, o splitter vai... Né? É... Intercalar. Uma para fora, uma para dentro. Uma para fora, uma para dentro. Então, vai carregar aqui e vai embora. Aí, vai carregar aqui e vai embora. Então, vai ser dessa maneira. Um para cada até encher a esteira. A saída disso aqui... Aí é que está o macete. Na saída, ele aceita que passe por dentro a bateria já carregada quando ele está no modo de carga, tá? Quando ele está no modo de descarregar, aí é o contrário. Ele aceita que a bateria vazia passe direto, mas a cheia ele segura, tá? Nesse caso, como ele está no modo de carga, significa que a bateria cheia ele vai permitir que passe direto. Então, faltou um splitter aqui, ó. Aqui. Que esse splitter aqui vai comandar essa passagem aqui, ó. Assim. E a prioridade vai ser para cá, bateria cheia. Assim. Tá? A gente vai usar o mesmo splitter para passar a bateria vazia e bateria cheia. Olha o macete. E aqui... Vamos começar aqui agora o giro. Hum. Peguei bem em cima do alinhazinho aqui de trópico chato, hein? Mais um pouquinho não dava, ó. Olha onde... Olha a esteira aqui que fez. Pronto. Cheguei. Ótimo. Então, aqui nós temos uma saída preferencial para as baterias, né? Ela vai passar por esse outro splitter aqui que tem uma saída preferencial também para as baterias cheias, tá? E o restante aceita qualquer coisa, né? Mas a bateria, ela nunca vai ir para cá porque está filtrado. Né? A bateria cheia. Porque está filtrado para ela só ir para esse lado aqui. Eu acho que é isso. Acho que é só dar start aqui. Né? Vamos colocar aqui para carregar as baterias vazias que eu trouxe de lá do outro planeta. 333 baterias. Mais nada. Só isso. Só isso. E eu coloco aqui. Pronto. Olha lá. Elas já estão sendo borrifadas. Vamos ver. É. Tá borrifando. Hum... Mais 25% de produção. Eu não sei se funciona realmente. Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. O que a gente pode fazer é ver duas ao mesmo tempo aqui. Uma carregada borrifada e outra sem. Vou fazer assim, ó. Vou tirar. Vou tirar aqui, ó. Este e tirar este. Pior que eu não tenho nenhuma sem borrifar mais, né? É. Já passou todas. Tá. Deixa para lá. Mas não importa. O importante é... O que importa é o que interessa, como diz o ditado. Ixi. Agora eu não consigo. Pera aí. Aí. Entra aí. E este aqui também. Entra aqui. Aí. Pronto. Está carregando tudo. E aí as baterias ceias automaticamente já estão dando giro aqui, ó. E quando chega aqui, olha lá. Não importa, ó. Elas passam uma por dentro da outra sem problema, ó. O filtro está para lá e aqui está... E, na verdade, eu só posso pôr um filtro, né? Eu não consigo, é... Colocar outro filtro aqui. Se eu clicar aqui, ele vai pedir outro filtro nessa aqui. Não posso filtrar duas coisas ao mesmo tempo. Que eu saiba não dá, né? Mas beleza. Aí. Já está carregando as baterias já. E elas já estão devidamente borrifadas, né? E aqui está pronto, ó. O material está ficando disponível, né? Tanto local quanto remoto. Está disponível para utilizar essas baterias agora aonde eu quiser no universo. É só fazer a solicitação de bateria numa torre, né? E está setado aqui para a distância máxima, né? Aqui tem que estar setado aqui para a distância. Vou colocar a carga mínima aqui. Beleza. Perfeito. Tudo funcionando. Acho que é isso aqui, né? Acho que é isso. É isso. Esse cara aqui, ele vai pedir, é... Remote Demand, tá? Baterias quando tiver. Né? Que eu ainda não tenho nenhum lugar que eu esteja produzindo. Mas dá para fazer depois. Para já começar a carregar várias baterias. E a carga já iniciou. Aí você fala, beleza, Marcelo. Mas e aí? O que você faz? O que isso aí, mano? Não serve para nada? Calma. Vamos voltar lá no primeiro planeta agora. Deixa eu ver se eu preciso fazer mais alguma coisa aqui. Não, já está carregando. É isso, né? Carregando, borrifado. Beleza. É isso. Olha que bonito isso aqui, mano. É bonito demais, cara. Esse jogo é muito bem feito. Pelo amor de Deus. Não dá nem... Aí, as baterias sendo carregadas. Aqui é só deixar rolar, tá? Como é que estão minhas baterias aqui? Ó. Daquele tempo todo, agora eu estou com 29 baterias. Eu posso simplesmente chegar aqui, ó. Pegar a metadinha e pimba aqui de novo. Já era, ó. Mais 15 horas aí de jogo garantido no Mac, ó. Tranquilão. Sobrou quantas baterias? 158. Tá bom. Depois eu tenho que fazer uma produção de bateria separada. Para a gente poder explorar melhor o universo, né? Porque aí a gente vai ter já um esqueminha já para liberar. Porque a gente vai produzir muita energia aqui. Pelo menos aqui no mid-game, né? Que a gente ainda não tem as fontes de energia bruta mesmo. Porque depois que tiver as barras de deutério, aí é outra pegada, né? Porque aí, no caso, acho que a gente já pode até fazer. Mas é legal explorar essas mecânicas do jogo. É interessante. Tá aí no jogo. Tem conquista referente a isso também. Então, para quem é perfeccionista aí é interessante. Ó, tem uma carga aqui de 791, ó. Então, como esse layout aqui tá pronto já praticamente... Deixa eu ver. Ó, ainda tem uma saída de esteira aqui se eu precisar fazer alguma coisa. Mas eu vou aproveitar que sobrou um espaço vazio aqui. Vou colocar os painéis solar aqui, mano. Produz mais energia aqui. Vamos usar essa linha de simetria aqui, ó. Só para saber... Aqui, ó. Seria aqui. Então, aqui, beleza. Até aqui, ó. Aí, daqui para cá. Mais 3. Depois a gente tira se der ruim, tá? O importante aqui é utilizar as fontes energéticas, pô. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Os painéis solares aqui são muito mais eficientes. Acho que eu construí esses painéis aqui um pouco... Não, a impressão... Construí eles um pouco para fora, sim. Aí, agora sim. Mais 3 aqui. Aí, beleza. Tá bom. Tá? Aí, aí eu posso pipocar mais painéis solares aqui, se eu quiser, sem problema. Aí, ó. Que beleza. Passou até direto ali pelas esteiras, ó. Foi tão bem feitinho que... Só que eu não sei se vai bater lá a simetria, né? Pode ser que não. Não é que bateu? Aí, ó. Dá até para gravar uma blueprint aqui, hein? Dá até para gravar essa blueprintzinha aqui. Vou gravá-la agora. Ok? Vamos gravar essa blueprint aqui. Assim. Aqui, ó. Perfeitinha. Vamos usar agora... Não. Salvar essa blueprint. É... Ih, caramba. Fiz errado. Espera aí. Tem que salvar ela. Aí, o nome dela é aqui, ó. Thumbnail text. É onde vai ficar. É... Carga de baterias. Salvar. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Carga de baterias. Certinho. Dá para colocar aqui, ó. Alguma coisa para identificar. Então, eu posso simplesmente vir aqui e colocar aqui, ó. Pimba. Carga de baterias. Salvar. Aí, ó. Bonito. Esse aqui é o do Gabriel. Nice. Ficou legal, hein? Curti esse aqui. Esse aqui eu curti. Tá salvo. Depois, se eu quiser, eu posso fazer outro lá no outro polo. Mas eu acho que não vai precisar, não. Porque aqui a gente depois ainda vai fazer mais. A gente vai carregar vários, né? Então, esse aqui é só o início. Esse aqui vai vir mais ou menos até aqui, assim, ó. De carga. De baterias. Para a gente pirulitar isso aqui pelo espaço. Ok. Tá pronto. Tá, Marcelo. E agora? Como é que você vai fazer para descarregar essa encrenca aí? Então, é... No nosso primeiro planeta, a gente está com uma reserva energética já muito boa. A gente não está precisando se preocupar muito lá com energia, não. Porque a quantidade de energia que a gente produziu lá já está ok. A gente podia dar uma pirulitada ali no planeta, no outro planeta do sistema que a gente ainda não foi. E lá, realmente... Cadê ele? É esse aqui, ó. Tá? E lá nele, realmente, ó. Geração de energia com vento, ó. 70%. E geração de energia com luz, né? Com luz solar. É 68%, porque ele é muito longe. Mas ele tem 4 milhões de silício lá para a gente. A gente vai usar depois. Então, eu vou para lá para a gente fazer esse esquema da descarga. E já começar a carregar lá já os materiais. Então, eu vou roubar a energia desse aqui para cá, ó. Vamos setar aqui o caminho para lá. Eu acho que eu tenho todos os materiais já na mão. Ele já vai chegar lá borrifado. E vamos lá. Vamos acelerar aqui. Pegar a direção. Aqui e... Acelera, Ayrton. Aí, pronto. Estou na direção certa agora. Só queimar aqui a energia. Ele é um pouquinho distante, né? Então, vai demorar um pouquinho para chegar lá. Vou fazer um pequeno corte aqui. Já já estou lá. Aí, estou chegando. Primeira vez. Pimba. Olha. Eita, jogo bonito da bexiga. Você é louco. Você é louco. Vamos lá. Vamos procurar aqui primeiramente. Vamos para o Polo Norte. Polo Norte é mais legal, né? Aperta o N aqui. Polo Norte é para lá. Para o lado de lá. Então, como é que você também consegue saber se você está indo para o Polo Norte ou Polo Sul? Aqui, ó. Na descrição aqui das coordenadas aqui. Está vendo aqui, ó. Quando você está indo para o Sul, ele vai aumentando. Está vendo? 6 graus, 7 graus Sul. Então, se você estiver indo para o Norte, ele vai diminuir. Aí, quando ele começar a ir para o Norte, ele muda aqui para N, ó. E aí, quando a gente chegar em 90 graus Norte, estamos no Polo Norte. Tá? É exatamente isso. Olha lá, ó. E... Pimba, ó. 87, 88. É difícil chegar exatamente no 90 aqui. Mas é só colocar para construir. Que nem a gente vai construir aqui a Interestelar. Aí, já aparece já o Polo Norte aqui para nós, ó. Pimba. É... Eu deveria colar, né? A Blueprint. A Blueprint. E eu só mudaria... É... As configurações. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu tirar aqui. Yes. Vamos dar um Ctrl V aqui, porque ela já está copiada. Ah, não. Olha lá. Carga de bateria. Dois prints. E... Aqui, ó. Já está no esquema. É só eu colocar na direção correta aqui. Acho que é aqui, ó. Assim. Faltou duas coisas. Ai, que beleza. Blueprint. Você é louco. Faltou dois borrifadores e eu acho que eu não tenho material. Tá? Mas antes de mais nada, vamos cancelar aqui. É... Cancelar todas as entradas, né? Clear. Clear. E Clear. Tá? Então, a gente vai... É... Na verdade, eu devia ter cancelado as saídas aqui, né? Os filtros aqui de fora. As entradas iam continuar, só tinha que trocar os filtros aqui. Por que eu não consigo trocar o filtro aqui? É, eu não preciso dos borrifadores aqui, né? Já chega borrifado. É, já chega borrifado aqui. Por que que eu borrifaria aqui de novo? Não faz sentido. Então, eu vou cancelar aqui. Não preciso disso. E nem disso. Né? Nem dessa esteira aqui. Para mais essa esteira aqui. E nem desse aqui, ó. Aí, beleza. Acho que para tirar esse filtro aqui, eu tenho que desconstruir essa esteira aqui dentro. Olha lá. Aí, boa. Agora, vamos lá. O que que ele vai pedir? Ele vai pedir... Ele tá no modo errado, né? Aqui, ó. Ele tá no modo errado. A gente tem que colocar ele no modo de descarga. Então, vou mudar aqui, ó. Agora, ele vai para o modo de descarga. E eu vou... Ele muda, tá? A forma. É muito bonito. Olha lá. É uma maneira como o... A estrutura, né? Se movimenta. É muito fluido. É muito perfeito, mano. Olha isso. É muito bem feito. E aí, eu vou trocando todos aqui agora. Que é o modo descarga agora. Aí, pronto. Tá todos no modo descarga. Certo? Certo. Vamos lá. Continuando aqui agora. Qual que é a esteira da saída? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é a da saída. Então, vamos colocar aqui dentro. Vai pedir bateria cheia. Certo? Eu não devia ter tirado isso aqui. Devia ter tirado o filtro aqui fora. Eu fui burro. E aqui vai sair bateria cheia. Beleza? Ele vai entrar bateria vazia. Eu não preciso pôr filtro. Porque a entrada é só de estar aqui. Ele já conecta. E eu não preciso de borrifadores aqui, né? Não preciso. Não preciso. Pelo menos, por enquanto, não vai precisar. E agora, aqui, eu coloco Remote Demand, né? Eu quero as baterias aqui, ó. Remote Demand. Aqui. Certo? Tá rolando uma carguinha aqui bem de leve. Que é dos painéis solares. Por incrível que pareça, eles estão carregando aqui. Mas, se eu não me engano, eu acho que eles trariam o drone que sai de lá. Eu acho que ele traria pra cá a bateria. Talvez a carga mínima lá não dá pra trazer. Não tem bateria suficiente lá de carga mínima pra trazer. Porque eu setei lá pra 100%. É por isso que não tá chegando aqui a bateria. Eu tenho que ir lá e diminuir um pouco essa carga aqui. Pra chegar, pra começar a trazer baterias pra cá. Tá? Mas o importante é que já tem um esqueminha aqui pra trazer energia pra cá. E já foi construído na Blueprint. Perfeito. Né? Mas eu queria mostrar isso aqui pra vocês nesse episódio ainda. Porque que eu não vou lá e não diminuo lá a carga. Pode trazer pra cá, né? Como a gente vai puxar silício aqui. Deixa eu já procurar aqui uma reserva de silício. Deixa eu ver aqui no modo de mapa. Vamos ligar aqui os recursos. E o silício mais próximo é esse aqui, ó. Deixa eu ir andando. Porque... É... Eu não tenho nada aqui pra me carregar, né? Aí, um milhão de silício. Só nesse primeiro veio aqui, ó. Vou colocar aqui. 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 E vou colocar um na diagonalzinha. Aqui. Acho que já já a gente libera a grande, tá? Eu acho que ela... Eu não sei se ela libera no amarelo. Verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque tem a mineradora grande, a nova. Ela está por aqui em algum lugar. Cadê ela? Aqui, ó. Tá bom. Tá bom. É... É pesquisa verde, mano. Tá longe ainda. Pera aí. Tá longe dela. Tá? Mas ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela pega toda a área de mineração. Pega toda a área de mineração. Muito, muito top. E ela tem várias saídas. É... É da hora. Mas tá longe ainda, né? Tá meio longe ainda. Calma. Calma que a gente chega lá. Vou pôr umas anteninhas aqui. 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 Aí, beleza. E o material vai entrar... Ah, falar nisso, eu tenho que filtrar aqui. Fazer uns filtros aqui, né? Diferenciados. Esse aqui agora mudou. Ele vai mudar de... Pra preferência de bateria vazia, né? E... E esse aqui também bateria vazia. Aí, boa. O resto não preciso mexer em mais nada. A saída já tá garantida do outro lado. E aí, quando sair a bateria vazia aqui, ela já vai ser transportada lá de novo pra ser recarregado. Esse é o macete, tá? Esse é o macete. Que vira um ciclo. Então, aqui ela vira local... É... Remote Supply. Né? Porque lá, a bateria vazia é Remote Demand. Então, ela vai pedir bateria vazia lá. A gente só precisa colocar aqui, ó. Pra... 10%, eu acho que é o suficiente. 10%. O... O de baixo, né? Que é a nave. Ok? Várias pesquisas rolando. Aí, beleza. E eu acho que aqui é isso, né? Só faltou a entrada aqui, ó. Pronto. Que vai entrar as baterias vazias. Aqui sai cheia. Descarrega. Mesmo esquema da descarga. E aí, a bateria vazia dá o giro. Entra nesse cara aqui. Né? Tá filtrado já pra descer. Né? A preferência da descida na entrada. Ele entra aqui. Volta pra lá. Lá ele é borrifado de novo. É carregado. Entra de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ligar lá pra gente ver o troço acontecendo. Deixa eu só terminar de construir aqui. Pra gente já começar a gastar essa energia, né? Já ter onde gastar. Deixa eu só fazer aqui a parte do... Da puxada aqui. Bom, armazenamento não falta. Inclusive dá pra fazer mais altura, né? Agora. Olha a altura que tá agora meus... Meus baús. Hehehehe. Vamos colocar aqui uns puxadores aqui. Uns sorters. Um pra cada é o suficiente. E energia, né? Porque senão ele não puxa. Aqui dá pra pegar os três, ó. Beleza. Ó, já tá puxando porque tem uma merrequinha de energia, ó. Então tá puxando bem na manha, ó. Ele tá trabalhando a 15%, mas tá trabalhando. Tá? Vamos lá. Vamos mandar puxar lá a bateria. Eu quero ver esse negócio girando aqui nesse episódio ainda. Deixa eu só setar aqui e vamos lá. Já já eu volto. Aí, pronto. Tá venchendo o tanque aqui só. Voltar aqui. Aqui. E aqui agora o que eu tenho que fazer? Tá vendo? Eu tenho baterias aqui. Só que eles não carregam porque eu coloquei que a carga mínima da nave é 100%. Tá? Eu vou baixar isso aqui pra 10%. Olha lá. Foi. Já foi, ó. Foi embora. Então vamos lá que eu quero chegar lá antes dela. Eu chego antes dela que eu sou mais rápido, né? Pelo menos por enquanto eu sou mais rápido. Vamos colocar lá na distância. Cadê ela? É aqui, ó. Tá longe, hein? 2.13. Tá longe. Talvez a gente passe pelas naves no meio do caminho. Mas elas já estão indo pra lá. Acho que é uma nave só que foi, na verdade, né? Vamos lá. Vou colocar nessa direção aqui. E... Fui. Olha o que eu encontrei aqui no meio do caminho aqui, ó. Eu fui mais lento. Exatamente que eu queria encontrar ele. Eu quero saber que velocidade que ele tá. Eu vou acelerar aqui, ó. Que eu quero alcançar ele. Acelerar no máximo aqui. Depois eu desacelero. Eu quero saber mais ou menos a velocidade que ele tá atualmente. Apesar que se eu desacelerar eu vou gastar energia à toa, né? Mas eu encontrei ele no meio do caminho, ó. A gente vai chegar junto, ó. E aqui eu não acelerei mais de propósito, ó. A gente vai chegar junto. Aqui, ó. Acelera. Olha lá, ele chegando, ó. Vou pegar na hora, ó. Perfeito. Dá até pra tirar uma foto aqui. Nice. Não deu tempo de tirar foto. Olha lá, ó. Começou a girar as baterias, ó. Tá descarregando. A minha carga energética aqui agora é de descargo, ó. É o que eu tô descarregando de energia. Ó. Olha lá, os acumuladores girando, ó. Olha lá, ó. Só tá gastando praticamente o que precisa, né? Na verdade, tá gastando mais, né? Mas ok. E conforme vai descarregando... Cadê a minha descarga? É aqui, ó. Vamos ver as descargas quando vai começar. Vai demorar, mano. Tá vendo? Demora pra descarregar. Eu posso tá usando ainda tudo isso aqui de energia aqui, ó. O ideal mesmo é que você coloque pelo menos um em modo de carga. Por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é perda, ó. Isso aqui é perda energética, ó. Isso aqui. Mas a minha geração total aqui, só de chegada aqui, já é 7.44. Se eu conseguir manter essa ida e volta, já era. Só alegria. Ó, vou dar uma subida aqui, ó. Na carga desse aqui. Vou colocar em 300. Só pra gente ver a carga de uma vez, ó. Da bateria, tá vendo? Agora a carga tá indo de uma vez, porque esse cara aqui tá gastando 300. Quer dizer, ele tá gastando 99, 98. Quanto mais cheio, é igual uma bateria de verdade, tá? Ele funciona, esse cara aqui, ó. É igual uma bateria de verdade. Quanto mais cheia a bateria tá, menor é a corrente, tá? Menor é a corrente da tensão que tá entrando nela. Por isso que a bateria, quanto mais cheia ela tá, mais tempo ela demora pra carregar até o final. E quanto mais vazia ela tá, você tem a impressão de que ela carregou mais rápido, tá? Porque a corrente muda conforme a quantidade... A não ser que tenha algum circuito, mas não importa, né? A não ser que tenha algum circuito antes que seja pra mandar a corrente máxima o tempo inteiro. Mas isso não importa aqui, não vem ao caso. O mais importante é que colocamos aqui pra funcionar o sistema de carga e recarga desse planeta aqui, pelo menos. Então ele já tá puxando aqui automaticamente já esse silício. E eu já posso colocar aqui os drones nele aqui, carregar ele. Carrega esse aqui também. E aqui ele vai carregar silício... Bom, certo aqui já era começar a derreter, né? Talvez a ideia de trazer os borrifadores pra cá não seja tão ruim não. Pra já derreter borrifado e já voltar borrifado. Então, pra gente não precisar meter uma esteira até lá, tá? Pra gente não precisar fazer isso, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente colocar aqui uma estação pequena. Que ela vai se comunicar só com as que tiver nesse planeta aqui. É considerado meio overkill fazer isso aqui, né? É um gasto desnecessário de energia. Mas, mano... Ó, tem uma desligada aqui. Aqui assim, ó. Aí, pronto. Agora todas estão puxando. Puxando lento, né? Puxada lenta, pô. Vamos colocar mais uma aqui. Essas esteiras estão meio... Meio vazia. Põe aqui. Põe aqui. Aí, puxou mais um. Dá pra pôr mais um aqui, eu acho. Aqui, talvez. Dá pra pôr aqui, ó. Mais 257 mil. Beleza. 257 mil é o que tá disponível, né? Assim, ó. Pronto. Vamos dar um gás nisso aqui. Aí, agora... Eu faço isso aqui, ó. Eu puxo a esteira daqui pra cá, direto pra dentro desse cara aqui. Boto ele pra ser carregado também. É energia de graça, tá? Essa energia que a gente tá consumindo aqui... Essa energia que a gente tá consumindo aqui é de graça. Completamente de graça, tá? A gente não tá gastando nada pra produzir, pra usar esses equipamentos todos aqui, ó. Não tá sendo gasto absolutamente nada. A energia tá vindo free. Antigamente a gente só fazia isso, se eu não me engano, com os painéis solares, né? Mas e aí eles meteram esse negócio aí pra gente, né? Então... Vocês sabem que eu adoro um negocinho grátis. Deixa eu puxar aqui, ó. Assim. E agora... Eu coloco a esteira daqui pra cá e daqui pra cá. Perfeito. E aí puxo uma... Um sorter de cada. Um aqui e um aqui. Né? Eu tenho que colocar aqui o que ele recebe, né? Que é... Esse aqui. Minério de silício. Já tá entrando. Esse sorter aqui ficou sem energia. Muito bom. Pronto. E aqui a carga mínima dos drones é 100%. Desse aqui, beleza. 100%. Já mete 50 drone aqui. Por que que não tá puxando? Porque eu não setei esse cara aqui pra local demand, né? Aqui, ó. Tem que colocar aqui, né? E ele é local, tá? Ele não é remoto. Ele é remote supply. Por quê? Porque o planeta principal lá vai pedir esse minério aqui. Tá? E ele vai pedir esse minério aqui localmente. Então, é local supply. Local demand, quer dizer. Olha lá. Já começou a pedir, ó. Perfeito. Zeradinho. Tá ótimo. Já iniciamos aí nosso primeiro sistema grátis, né? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou? E aí ÓCHA E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho